Jornal da Rede Alespe. Esses são os números de ocupação de leitos, né? A gente agora vai dar um giro informativo para via escape com os nossos repórteres trazendo aí notícias do Jornal da Rede Alespe. Quem que tá com a gente? É isso mesmo, o nosso colega Sérgio Everton. Tudo bem, Sérgio? Bem-vindo. Bem-vindo, Sérgio. Bom dia, Caterina. Bom dia, Luciano. Tudo bem? Bom dia também, né, os nossos telespectadores e ouvintes aí da nossa Rede Alespe. Bom, o que eu tenho hoje para falar é da reunião conjunta das comissões convocadas para hoje, a partir das duas e meia da tarde, no plenário virtual que tá sendo feito na Assembleia Legislativa, né? Essas comissões todas virtuais, o plenário também. Então, e é tudo em ambiente virtual, né? Por causa ainda dessa pandemia toda que a gente tá passando. E o presidente Cauê Macris, ele convocou, né? A finalidade aí é de apreciar alguns projetos de lei, né? Ele convocou essa comissão conjunta, né? As comissões de Constituição, Justiça e Redação, a Comissão de Finanças e Orçamentos. Tem mais uma comissão que é de trabalho. Essas três comissões se unem aí para apreciar, né? Para apreciar esses projetos de lei. Um dos projetos que vai ser apreciado hoje é o 424, um projeto de lei. O outro projeto é o 461 de 2019. E o outro é o 1027 de 2019. São esses três projetos que vão estar aí na comissão conjunta hoje, a partir das duas e meia da tarde, para serem analisados, discutidos e votados. Eu vou começar pelo primeiro aqui, que eu falei. O 424 de 2020 é um projeto de lei aí de autoria, né? Do governador, de autoria do governador João Doria, que altera a Lei 13.296 de 2008, que estabelece aí o tratamento tributário de imposto sobre a propriedade de veículos automotores, que é o IPVA, né? Essa proposta do projeto é acrescentar a lei, a essa lei que já existe, né? A 13.296 de 2008, prorrogar ou suspender os prazos aí de pagamento do IPVA quando ocorrerem aí situações que nem a que a gente está, né? Situações aí que impossibilitem ao contribuinte o recolhimento do imposto no prazo legal, como é o caso dessa pandemia aí do coronavírus, né? Que a gente está passando, então, a finalidade desse projeto é isso, né? É tentar, né? Primeiro ele tem que ser votado, né? E vai para plenário, depois para ser discutido pelo mínimo aí de seis horas para ser aprovado ou não, né? Ele vai ser votado, mas é um projeto bastante interessante aí que acaba pelo menos dando uma amenizada nessa questão do IPVA, pelo menos enquanto durar essa pandemia, de não ter cobrança aí de juros, essas coisas, né? E é bem interessante. O outro projeto é o 461 de 2019. Esse projeto é de autoria do deputado Disseu Dalbem, que altera o artigo 8º da Lei 12.799 de 2008, a fim de suspender aí os efeitos da inclusão do nome de pessoa física ou pessoa jurídica, né? No Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais, que é o chamado CADIN, né? Eu vou explicar o que seria isso, né? Por exemplo, pela lei, por essa lei, os municípios que mais sofreram aí com corte na receita, eles deixaram de cumprir alguma obrigação estadual, por exemplo, seus nomes aí foram lançados, né? No CADIN. Então, isso impede aí que o repasse de verbas, impede o repasse de verbas do governo, né? Os impasses governamentais. Então, o projeto do deputado Dalbem é exatamente para que isso não aconteça, né? O projeto dele, o 461 de 2019, é exatamente para isso, para que o nome da pessoa, tanto física quanto jurídica, não vá aí para o CADIN, esse órgão que a gente tem aqui em São Paulo. é essa proposta do deputado Dalbem. O outro projeto de lei é o de número 1027 de 2019, que é de autoria da deputada Marina Helou. Institui aí a política estadual pela primeira infância de São Paulo. Bom, a justificativa da parlamentar para essa proposta é de que a primeira infância, né? a Luciana e Keite, é o melhor momento, a gente sabe disso, né? Para desconstruir as desigualdades aí, tanto de gênero, de classe, socioeconômica, enfim, de raça, né? A gente sabe muito bem disso. E, segundo a deputada, isso é uma oportunidade única aí de dar vida ao potencial de cada brasileiro. E, assim, construir uma nação mais potente e, claro, mais próxima. Então, esses três projetos, né? Eles veem de determinadas comissões, aí de suas comissões. Então, é um projeto de urgência, né? Foi aprovado nessa semana esses requerimentos, esses três projetos, que é o chamado requerimento de urgência, para que esses projetos tenham um andamento mais rápido, né? Então, para isso, eles precisam passar nessas três comissões, né? Que são as chamadas comissões conjuntas, para serem analisados, discutidos e votados na comissão. Nessas comissões conjuntas. Daí, sim, vai a plenário, né? Para ser discutido também, votado, aprovado ou não. É isso que eu tenho para falar hoje no nosso jornal aqui da Rede Alespe, né? Então, são informações aí ótimas também para o nosso telespectador, para que ele acompanhe, né? O trabalho aí dos parlamentares, a nossa casa, que é uma casa de leis. Então, é muito importante que se acompanhe, né? As comissões aqui da casa, o plenário, Juscelino Kubitschek, que é para onde vão os projetos para serem votados, né? O telespectador precisa saber, né? Isso se chama transparência, né? E acaba-se aí mostrando, claro, o trabalho dos nossos parlamentares nessa casa de leis. É isso que eu tenho para hoje, né? Tudo de bom aí para vocês. Bom trabalho, bom resto de jornal para vocês e até uma próxima vez. Está certo, Sérgio Everton, aí com as notícias aqui da casa, da Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigado pela participação. Obrigada e até a próxima, Sérgio. Até.